Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Como anunciamos durante a semana aqui no Esporte Recife é Notícia, o Internacional tem interesse na contratação do executivo de futebol do Leão, Jorge Andrade. Em crise na temporada, o clube gaúcho procura por um nome para acomodar o futebol, em busca de contratações na janela de transferências que abrirá em julho. Segundo informações da rádio Itatiaia, o Colorado teve uma primeira proposta feita pelo executivo, negada na sexta-feira 16. Segundo a Itatiaia, o profissional agradeceu o convite, mas decidiu seguir no Leão, pelo menos até o fim desta temporada, onde vive a expectativa de conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Satisfeito com o trabalho desenvolvido no esporte e o reconhecimento da cúpula rubro-negra, o executivo está feliz e adaptado ao Recife. Pesou na decisão também questões familiares. Em contato com a revista Colorado, especializada na cobertura do clube gaúcho, o presidente do esporte, Yuri Romão, confirmou a recusa do executivo ao Inter. O mandatário afirmou ao site que almoçou com o dirigente na última sexta-feira e que ele informou que, mesmo com a proposta oficial do Inter, optou por permanecer em Recife. Desta forma, a direção do Colorado segue em busca de um novo executivo de futebol. O Inter está sem executivo desde o dia 22 de maio, com a demissão de William Thomas. Jorge Andrade foi contratado pelo esporte em novembro do ano passado pelo atual presidente Yuri Romão. O executivo é a principal figura do futebol rubro-negro, responsável direto pela montagem do elenco e gestão profissional do setor. Além do esporte, Andrade soma passagens como gerente dos Santos, além de clubes como Figueirense, Atlético Paranaense, e do próprio Internacional, onde trabalhou nas categorias de base. E aí galera rubro-negra, você avalia como positivo ou negativo o trabalho do executivo de futebol do esporte? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!